Você acha mesmo que devia ser da Curvinal? Bom, meus irmãos eram de lá, agora trabalham no ministério. Acho que a inteligência está no nosso sangue. Minha tia era da Grifinória, mas eu e ela tínhamos muito em comum. Determinação, bravura, audácia. O velho chapéu seletor tinha opções de sobra comigo. E te colocou na lufa, lufa! Bem-vindo aos quadrilhantes! Valeu, tchitinho TKS! Obrigado pelo quarto mês! Tamo junto! Tchau, tchau!